Oiê, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou basicamente mostrar o meu setup, o local, o meu estúdio, onde eu gravo os meus vídeos. E eu espero muito que vocês gostem. Muitas pessoas me pediram esse vídeo, um número muito grande de ninguém, apenas eu quero fazer. Mas é isso, gente. Eu espero que esse vídeo ajude a vocês que queiram começar a gravar vídeo aqui pro YouTube, que não sabem por onde começar, não sabem o que fazer. Eu espero que de alguma forma eu ajude vocês nessa empreitada e nesse novo caminho. Antes de começar o vídeo, eu peço encarecidamente, do fundo do meu coração, que você se inscreva nesse canal, que você compartilhe esse vídeo com algum amigo de vocês, porque isso vai estar me ajudando muito, muito a trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Deixa o like aqui embaixo pra eu saber se você tá gostando, se esse vídeo ajudou você. E comenta o que você tá achando do vídeo. E é isso. Vamos lá pro vídeo. E é isso. Eu vou começar a mostrar, fazer um tour agora no meu estúdio de gravação, que não é o estúdio, é a minha sala. E é isso, gente. Não repara a bagunça, porque toda vez que eu vou gravar vídeo, essa bagunça realmente é o corre da vida da blogueira. Mas bora lá, né? Tá. Aqui é a sala da minha casa. Eu vou dar uma abertura aqui pra vocês verem. Eu tô aqui na sala da minha casa. E é isso. Eu vou começar por aqui. Geralmente eu tenho esses banquinhos assim, que me ajudam a apoiar as coisas. Aqui é a peruca que eu vou usar hoje. Vai sair vídeo logo mais aqui no canal sobre ela. Então fica ligadinho aí, que ainda esse mês vai sair vídeo dessa peruca. Vai sair vídeo dela. Eu não sei quando, mas vai sair. Depois eu vou focar nos equipamentos. Aqui geralmente eu deixo os figurinos, as roupas que eu vou usar. Pente em cima do sofá. Pente. Aí tem a capa do meu celular. Tem um look que eu vou usar. Tá. Tem um paninho, um lincinho pra eu poder limpar os pincéis. Porque eu sou porca. Eu uso pincel sujo mesmo. Eu lavo meu pincel uma vez por mês. Tem esse lincinho daqui que eu uso pra colocar na cabeça. Pra poder apertar, pra colar a lace. E é isso. Agora vamos pra cá. Aqui embaixo eu tenho um balde. Que eu uso de apoio. Com todas as maquiagens que eu separei pra gravar. Eu geralmente separo previamente as maquiagens. Eu penso no look e tudinho. E já deixo separadinho. Aí tem bico de pato pra prender peruca. Caso eu precise. Tem paleta aqui dentro de sombra. Tem base, corretivo. Tudo que eu vou usar na maquiagem eu deixo aqui separadinho. Tem uma garrafinha de soro fisiológico. Que eu uso pra limpar a lente de contato que eu vou usar no dia. Tem aqui atrás tá a minha lente de contato que eu vou usar. Eu tô pensando também em fazer um tour. Ensinando a colocar a lente. Mostrando as lentes de contato que eu tenho. Tem umas lentes de contato que eu comprei na Shopee pra chegar. Então tô esperando elas chegarem pra poder gravar vídeo. Tem os cílios postiços aqui também. E os meus pincéis. Que são esses. São bem pouquinhos gente. Só tem os aqui de pincel ó. Aqui eu geralmente coloco os pincéis que eu uso pra olhos e sobrancelha. E aqui são os meus pincéis de pele. E tem esses covinhos de dentro aqui que eu uso também pra esconder minha sobrancelha quando eu preciso. E é isso. Aí aqui tem um puffzinho que eu uso pra ficar sentado. Ventilador que eu uso pra não morrer de calor com tanta luz assim na minha cara. E aqui é meu fundo infinito. O fundo que vocês veem nos vídeos é esse daqui. É uma gambiarra. Tá? Eu vou mostrar atrás mais ou menos pra vocês verem. Mas é isso. Eu fiz toda essa estrutura daqui com cano de PVC. Caso vocês queiram aprender como é que faz. Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo mostrando pra vocês. Como é que se faz essa estrutura. Eu infelizmente comprei o cano num diâmetro pequeno. Então geralmente quando eu tenho que gravar sentado assim. Porque eu não gosto de gravar sentado no chão. Porque eu fico com as costas doendo muito. Eu coloco esses banquinhos de plástico aqui assim. E prendo com fita. O cano. Tá? Aí eu boto dos dois lados pra ficar maior. Pra eu poder me sentar e não ficar mostrando essa partinha de cima no vídeo. O tecido que eu uso geralmente pra poder fazer o fundo infinito aqui. Essas cores. É a malha chamada lankin. Ou é lankin. É lankin eu acho. Não sei. Eu vou deixar aqui na tela o nome dela. Eu vou pesquisar pra vocês verem. Geralmente é uma malha que ela é bem vagabundazinha. Mas que ela serve. Ela é bem transparente. Mas assim. Não interfere em nada no fundo. Geralmente as pessoas que eu conheço. As blogueiras. Minhas amigas blogueiras. Usam esse mesmo tecido. E é isso. Pra prender na estrutura de cano que eu fiz. A malha. Eu uso esses. Eu vou tirar aqui. Vou pegar um daqui do lado. Que é melhor. Pra não desmontar tudo. Eu geralmente uso esses clipes de papéis. De escritório. Pra poder. Prender todo. A malha. Esticada no tecido. Pra ficar bem lisinho no fundo. E. É isso. Eu geralmente. Eu só tenho duas cores. Que é o amarelo que eu uso. E esse preto. Mas o preto eu uso com muita frequência. Porque eu gosto do vídeo com esse fundo preto. Com aspecto do fundo preto. Eu acho que. Foca mais na minha maquiagem. E. Não tanto no fundo. Então eu gosto de usar. Uma coisa que eu quero. Fazer um update aqui. Também futuramente. Vou aditar aqui. Câmera. É. Colocar. Uma lâmpada aqui atrás de mim. Pra dar uma profundidade a mais. No fundo. Que eu testei. Mas. No momento. É. Não tá tendo verba. Não tá tendo recurso. Então. Dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Que é pra eu. Começar a monetizar. Essa porra desses vídeos. E ter dinheiro pra poder investir aqui. E é isso. Agora a gente vai pra parte. De onde eu gravo. Vai tá meio. Assim. Estourado aqui. A luz. Eu vou até ajustar aqui. Porque. Tem um monte de luz na minha frente. E é isso. Eu geralmente uso. Duas lâmpadas aqui do lado. Essa aqui tá até pra baixo. Eu vou ajeitar aqui. Naqueles abajus. De. Que vende. Aqui em Recife. Geralmente vende lá na. Naquela. Na tacada dos presentes. É um mercadão de varejo. Enorme. Que vende um monte de coisa. Ele é daqueles que tem um prendedorzinho aqui. Então eu boto uma cadeira dessas aqui. De bar. De madeira. Outro balde. Que eu vou até tapar aqui a marca. Que não está me patrocinando. E. Eu geralmente boto aqui. Aí eu coloco. Minha ring light. Minha ring light. Ela. Não é aquela ring light. De. Não sei quantos polegadas. Que empreendem o telefone. Eu estou com planos de trocar ela. Porque. Ela. Serve bem para o uso. Que eu. Quero e tal. Mas eu queria prender ela. Porque ficar com dois tripés aqui. Fica muito trambolho. Aqui. Eu não estou gostando. Mas isso é um plano futuro também. Juntamente com a lâmpada de trás. Vou abrir aqui. Clarear. Aí aqui. Fica meu espelhinho. Que está quebrado. Aqui é o espelhinho. Que eu uso para me ver. Enquanto eu estou maquiando. E é isso. Geralmente as duas lâmpadas. Que eu uso aqui. Nas laterais. São lâmpadas de LED branca. E eu uso a ring light. Na cor quente. Para dar uma equilibrada. E é isso. Aqui embaixo. Eu tenho um alquinho. Que eu uso para limpar os pincéis. Quando está sujo. Junto com aquele tecido. Tem dois tipos de fita. Que eu vou começar a fazer um teste. Na maquiagem. Que eu vou fazer agora. E é basicamente isso. Agora eu vou voltar para o formato normal. Para a gente conversar um pouquinho. De como é que eu faço para gravar os meus vídeos. Bom gente. O que eu uso para gravar os meus vídeos. Eu uso meu telefone. Eu acho que deu para ver no espelho. Quando eu estava gravando logo. Alguns segundos atrás. No telefone é um Motorola One Action. Ele tem quatro câmeras. Isso. Quatro câmeras. São três câmeras nas traseiras. É um sensor de profundidade. Uma câmera para sensor de profundidade. Uma câmera normal. E uma câmera wide angle. Que é a que eu estava gravando agora para vocês. Aquela câmera de ação. Por isso que o nome dela é Motorola One Action. E a câmera frontal. No momento. Eu estou usando a câmera frontal. Para gravar essa parte aqui. Eu vou testar isso um pouquinho aqui. Pronto. Tá legal. Eu uso a câmera frontal para gravar. Porque eu tenho como ver e tal. E fica muito, muito. Eu já tentei gravar com a câmera traseira. Porque tem uma melhor qualidade. Óbvio. Mas... Eu não consigo enxergar para poder desfocar. Para poder fazer todo o negocinho e tal. Então eu prefiro usar a câmera frontal para gravar os meus vídeos. Saem tudo em uma qualidade boa. Eu geralmente filmo tudo em 4K. Porém, os softwares de edição que eu uso. Não renderizam o vídeo em 4K. Então eu gravo na maior qualidade que eu posso. Com as câmeras. E eu exporto em 1080p. Que é em HD. Então para mim isso é uma qualidade muito foda. Uma qualidade massa. Aceitável. Poderia melhorar? Poderia melhorar. Mas é o que a gente tem para hoje. E eu acho que a gente tem que aprender a usar o que a gente tem em mãos no momento. Para poder começar e para não ficar parado. Porque se eu for esperar para cair do céu alguma coisa. Tipo assim, um ser humano de luz. Que me deu uma câmera. Que me deu um computador foda para poder editar meus vídeos. Fazer o que eu quero. Não vai acontecer. Então se eu não me mover com o que eu tenho. Eu nunca vou sair do canto. Então é isso gente. É o conselho que eu dou para vocês. É muito genérico. A grande maioria das pessoas falam isso. Mas tipo, começa a gravar com o que você tem. Se você tem um Samsung Pocket e alguma coisa assim do tipo. Faz o que tu pode com isso. Mas faz. Se move. Isso é muito importante. Você não se apegar a material, o bem material em si. Mas saber usar e saber dominar os materiais. Os poucos materiais que você tem. Eu penei muito para poder também comprar a minha ring light. Eu investi primeiro nessas duas lâmpadas aqui de lado. Se eu não me engano eu gastei 100 reais quando eu comprei todos os dois. Foi 25 reais cada abajur. E a lâmpada na época era não sei. Eu gastei menos de 100 reais para poder investir em iluminação. E isso para mim foi uma melhora maravilhosa. E é isso gente. Não desistam dos sonhos de vocês. Batalhem. Pesquisem muito. Tem muita informação hoje aqui no YouTube. Para você começar a gravar. Começar a ter um canal no YouTube. De sucesso. De qualidade. E o mais importante. Tente passar sempre a sua essência nos vídeos. Seja você grave vídeos do que você domina. Do assunto que você domina. Isso é muito importante. Ter isso. Pesquise. Aprimore. Se especialize. E o mais importante. Use o que você tem. Saiba usar o que você tem em suas mãos. E faça isso da melhor forma possível. E é isso gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito. 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 Do fundo do coração. Que eu tenha ajudado para vocês. De alguma forma. Se vocês gostaram desse conteúdo. Por favor. Não deixem de se inscrever aqui no meu canal. Porque isso me ajuda muito a crescer. Você se inscrevendo no canal. É de graça. Não custa nada. Você vai estar recebendo. Muitas informações. Dessa lista maravilhosa. Que é melhor. Aqui. Você vai estar me ajudando a realizar um sonho. E é isso. Também não se esquece de deixar o feedback de vocês aqui. Nos comentários. E também. No like. E até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês. Tchau. 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 Tchau.